O posto implantado na colônia Z3 vai permitir que os trabalhadores artesanais abasteçam os barcos com um subsídio de 20% do governo federal, mais 12% de isenção do ICMS. A bomba foi inaugurada pelo ministro da pesca, Altemir Gregolim. O pescador deve se cadastrar, cadastrar sua embarcação, nós registramos no sistema, ele recebe um dispositivo eletrônico, na hora que ele vai abastecer, a bomba reconhece exatamente este pescador através do dispositivo, ele abastece, nós montamos o processo e em poucos dias a gente faz o pagamento do subsídio que ele recebe em conta. O ministro também elogiou o trabalho desenvolvido na colônia Z3. Nós temos a colônia Z3 como um exemplo de organização, uma infraestrutura completa com fábrica de gelo, unidade de filetagem, agora o posto de óleo diesel, a compra da pesca também, eles têm acesso a esse direito, a assistência técnica, o crédito, então é um modelo de organização que nós queremos levar para o Brasil. O programa existe desde 2003 e já foram subvencionados 181 milhões de litros de diesel em todo o país. Os pescadores da colônia Z3 são os primeiros do estado a contar com o benefício. O subsídio para a pesca já é uma reclamação antiga dos pescadores, já que o diesel é o insumo que mais pesa no bolso. Ele influencia no preço do bolso final em torno de 30%, 40%, que é a despesa que ele gera. Hoje, para o pescador, é a maior despesa de saída para pescar. Na colônia Z3, 1.800 profissionais vivem da pesca. 210 já se cadastraram no programa, mas a meta é chegar a mil pescadores até o fim do ano. Então, vamos lá.